O povo maravilhoso que o pai tanto ama e eu também. Você vai assistir uma ministração agora que vai transformar a sua vida. Eu tenho certeza disso, mas não deixa de fazer a parte mais importante. Sabe aquele trechinho que você fala, gente, Deus falou demais comigo aqui? Escreve aqui nos comentários esse trecho. Qual foi esse trecho que mais marcou você? Pega ali na ministração que você está escutando aqui agora, a frase ou o pedaço que você fala, cara, eu não sabia isso aqui. Eu estou aprendendo agora. Compartilha com a gente. Ah, Wagner, desse jeito eu vou escrever o vídeo inteiro. Então escreva a sua experiência inteira. Compartilha a parte que mais te marcou, a parte que você está aprendendo. Compartilha a sua experiência ao assistir esse vídeo aqui nos comentários. Para nós interagirmos e conseguirmos ainda mais te levar mais profundo no pai. Agora é hora de crescer. Vamos assistir esse vídeo maravilhoso agora juntos. Agora nós vamos para um bônus. Eu quero comentar com vocês um pouquinho, para vocês terem novas experiências, se abrirem para essas experiências. E também comentar aqui nos vídeos, assim que vocês as tiverem. Qual é a voz pessoal do pai? Qual é a voz pessoal do filho? E qual é a voz pessoal do Espírito de Deus? Bom, gente, eu tive experiências maravilhosas e eu quero compartilhá-las com vocês. Eu lembro de um dia que eu estava dentro de casa e Deus foi tão forte dentro de mim. Tão forte, de verdade. Eu estava de toalha e eu ainda namorava com uma outra moça que não é minha esposa. E eu estava me sentindo muito humilhado. Muito humilhado. Relacionado a financeiro e dinheiro e coisas e assim. Foi tão difícil assim para mim, sabe? E eu escutei ele falando uma frase tão forte dentro de mim, de Dino Wagner. Ele fez algumas promessas e elas se cumpriram todas. Tão certo quanto eu vivo. E pronto. Quando ele fala isso aí, Tão certo quanto eu vivo. Você vai ter para dar, emprestar, não tomar de volta e não vai te faltar. Que ela me pediria desculpa ou pelo menos se arrependeria das frases que ela tinha dito, algo semelhante assim. Aquilo foi muito forte dentro do meu peito, assim, sabe? Aquela voz muito forte. Mas ainda não é a voz pessoal dele. Com essa mesma moça que eu estava junto com ela, Quando a gente se separou, foi um momento muito difícil da minha vida na época. Não foi o pior momento da minha vida, mas foi um momento muito difícil. Eu estava dentro da Basílica de Aparecida. E eu troquei de roupa, vesti um terno. Eu fui lá ver ela. Falei, não, não pode terminar, não. E que não sei do que. Quando eu cheguei lá, foi uma vez só. Não insisti mais depois disso. Aquele dia que falou, acabou, acabou e acabou mesmo e eu não voltei mais atrás depois daquele dia. Acabou e já era mesmo, de verdade. Eu fiquei quieto, só esperando. Eu escutei Deus me falando assim, ó. Dentro da Basílica de Aparecida. Essa era a voz do Pai. Assim como ela foi, ela volta. Só que esse assim como ela foi, ela volta. Gente, estava tão alto. Tão alto que parecia que a terra inteira estava conversando comigo. Sabe quando Moisés fala, que ele falou, os relâmpagos, aquilo com o meu solto, assim, com toda a força do mundo. Ai, 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 ai. Eu entendi aquele texto de verdade porque é forte desse jeito quando ele fala na sua voz pessoal. Outra experiência que eu tive com o pai também, maravilhosa, foi na mesma dos Bonerges. Estava dentro de casa, eu e um amigo, chamava na época Guialister. E nós estávamos dentro e aconteceu duas cenas muito interessantes. Primeiro que o trovão tocou. Quando o trovão bateu assim, soltou, emitiu aquele som. No momento que o trovão emitiu o som, eu escutei a voz, junto. Na mesma potência, no mesmo impacto, na mesma frequência. Aquele trovão praticamente falou, eu sou. Quando falou eu sou, eu me apavorei todo, fiquei desesperado. Morrendo de vergonha e de medo de eu estar louco. Enquanto isso, meu amigo do lado. Eu sempre fui meio desconfiado, então na época, hoje não tanto, né. Mas eu era muito desconfiado no quesito de, tipo, deixar a pessoa falar pra mim, pra depois eu falar pra não passar problema, né. E na hora aconteceu aquilo, eu falei, meu Jesus de Nazaré. E nós tínhamos derrubado duas moedas. Uma moeda de 25 centavos e uma de 10 no chão. Show de bola. Passou um tempinho, muito curtinho, depois do primeiro suar, bateu o segundo. Bateu o segundo, eu falei assim, Gui. O Gui, ele falou, o quê, mano? Falei, cara, não, desculpa. O Gui falou pra mim, ele falou assim, mano. Falei, o quê? Tenho que falar uma parada pra você, cara. Ele era mais bocudo, né. Tenho que falar uma parada pra você aí, cara. Falei, o que aconteceu? Eu escutei um negócio aí, cara. E eu já desconfiei que era o trovão. Eu falei, mano, o que você escutou, cara? Ele falou assim, Eu sou? Aí eu respondi a outra parte, que eu escutei a primeira junto com ele. E a segunda, eu falei. Ele, eu sou? Eu falei, eu que sou, né? Você ouviu, né? Ele disse, você ouviu, cara? Você ouviu o trovão, mano? Que louco, cara. E começou a ficar desesperado. Porque ele viu que eu tinha ouvido isso. Eu falei, cara, eu ouvi, mano. Eu ouvi falar comigo, eu ouvi. Só que agora eu tô vendo como foi só eu que ouvi, você também ouviu. Então, assim, nós temos uma passagem aqui na Bíblia Sagrada, onde uns ouvem a voz de um anjo, outros ouvem trovões, e outros ouvem o próprio Deus falando as maravilhas em si. Eu falei, nossa, gente, que loucura, que tremendo. Filho de Boa Nerd, né? A capacidade de interpretar os códigos do trovão, a capacidade de entender Deus através do trovão. Eu falei, meu Deus, eu ouvi. E eu enfiei a mão no meu bolso, arranquei uma moeda grande. Ele enfiei a mão no bolso dele e arrancou a pequena. As moedas que estavam no chão desapareceram do chão. Apareceram uma no meu bolso e a outra no outro. Tipo, a grande no meu bolso e a pequena no bolso dele. Como se eu cuidasse do grandão e ele cuidasse do pequeno. E a gente caminhasse. Foi muito forte a experiência, gente. Mas foi muito, muito forte mesmo. A de Jesus, eu tive um troço. Nas minhas épocas também, no começo do Evangelho. Eu sofrendo muita perseguição de todo mundo. Todo mundo me perseguindo, porque Deus fazia muita coisa através da minha vida. E curava as pessoas. E revelava as pessoas. E tocava nas pessoas. E eu falava com Deus, falava comigo. Aquela coiseira toda. Gente do céu, vocês não tem noção. Eu parado dentro do meu quarto. E eu sentado numa poltroninha que a gente tinha lá em casa. Meu quarto era muito grande, né? Assim, devia ter uns 60 por 60. Olha lá ainda. Não sei nem como é que cabia uma cama lá dentro. Até hoje eu fico tentando pensar como é que cabia uma cama. Era uma cama e um vãozinho e já era. Uma escrivaninha velha que eu tinha. E glória a Deus por causa daquele quarto. E no meio daquela tribulação toda, eu falei, Deus, eu só queria de verdade me sentir amado e querido. Tá tão difícil, tá tão pressionado, tá tão complicado. E de repente eu escuto, gente, falar meu nome. Meu nome, gente. Quem falou com você, gente? Não era uma cachoeira falando. Não era águas com uma voz no fundo. Não era uma voz com um suar de águas, gente. Era o som de muitas águas. Era uma voz como de muitas águas. Era, gente, não é daqui a voz, cara. Não tem como explicar fisicamente. É só ouvindo mesmo. Na hora eu sabia que era ele. Nunca tinha ouvido aquela voz na minha vida. Voz de treinamento, voz forte dentro de você. Todas elas. Mas essa não. Eu falei, meu Deus. Eu falei, Jesus é o Senhor. Ele falou, sou eu. Só que ele falou comigo, chamando meu nome. Depois que ele chamou, ele voltou a conversar comigo internamente. Gente, é sensacional. É sobrenatural. É incrível. E ele pode falar conosco assim. Tive outras experiências. Eu tive tantas experiências, gente. Meu Deus, meu Deus, amado. Outras experiências que eu tive com o pai, o pai falou, Wagner, logo, logo vai ser assim, tá? Ele começou a falar comigo como se aquela voz tivesse uma cabeça e uma cauda. Ela entrou dentro de mim aqui, falou comigo e ecoou dentro do meu peito. Lá nas minhas costas, fora das minhas costas, na frente do meu peito, dentro dos meus dois ouvidos e ao meu redor inteiro. Eu falei, gente, isso é muito claro. Meu Deus. Ele falou, Wagner, logo, logo vai ser assim. Você vai sair disso pra isso. Eu falei, uau, que loucura, gente. Eu fiquei desesperado a hora que eu vi aqui lá também. Deixa eu te contar mais uma. Tem um monte, gente. Senão eu vou ficar até amanhã aqui, mas eu vou contar algumas só. Depois que aconteceu isso, o Senhor Jesus foi muito forte. Tem também a questão da voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo é um negócio muito tremendo. A voz dele pessoal, ela não se enrola, desenrola no campo de treinamento que é a mente. Gente, pensa numa voz com reverb, aquele reverb assim, rau, assim, sabe? Longa assim, gente. Parece uma cauda de uma noiva gigantesca. É bonito pra dedéu, gente. É bonito, mas é bonito, bonito. Bonito, bonito a voz dele, pessoal. Tive algumas boas experiências de ouvir. Então, assim, eu tive maravilhosas experiências no meio delas todas. Voz muito potentes, muito fortes. Interpretar trovão, escutar a voz do próprio pai, do filho e do Espírito Santo. Todas elas estão cabíveis e possíveis pra nós todos. O que você precisa é acreditar na possibilidade delas todas poderem acontecer com você pra que você permita que todas elas aconteçam com você. Uma coisa é clássica. Tendo uma experiência pessoal com a voz pessoal de Deus vai marcar a sua vida pra sempre, como marcou a minha. Você pode ter certeza absoluta. E tudo isso faz parte de um relacionamento. Que o Pai te abençoe. E tudo isso faz parte de um relacionamento.